Ortopedistas e reumatologistas atuam em casos muito próximos, em função disso nem sempre há uma tarefa fácil decidir em qual destes dois especialistas ir. Uma maneira simplificada para entender a diferença entre eles é que um ortopedista trata de casos cirúrgicos, enquanto o reumatologista trata de casos clínicos.ortopedia, em conjunto com a traumatologia, é uma área do conhecimento dedicada à solução dos problemas que envolvem lesões e traumas, como fraturas e luxações. Por outro lado, a reumatologia agrega os estudos para tratar doenças de ordem bioquímicas, como lúpus e artrite reumatoide. Os ortopedistas possuem treinamento para realizar intervenções cirúrgicas quando necessário. Os reumatologistas, no entanto, não podem realizar procedimentos cirúrgicos. A confusão entre as funções dos ortopedistas e dos reumatologistas se dá, pois, ambos os especialistas se dedicam ao diagnóstico e ao tratamento de problemas que envolvem o aparelho locomotor. O ortopedista é um médico especializado no diagnóstico e tratamento de problemas relacionados a ossos e músculos. Ele é responsável por realizar avaliações e exames médicos, indicar maneiras de prevenir e curar lesões. Acompanhar atividades físicas e trabalhar em conjunto com reumatologistas e fisioterapeutas quando necessário. Pode prescrever medicamentos e realizar cirurgias. No Brasil, todo ortopedista é automaticamente traumatologista, pois estas especialidades são unificadas. O reumatologista é o médico especializado no diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o aparelho locomotor, mas que não tem origem em traumas e lesões. É responsável pelas doenças autoimunes, ou crônicas, para realizar os tratamentos. O reumatologista identifica a necessidade de prescrição de remédios para dores e imunossupressores para tratar as doenças autoimunes. Em alguns casos, pode atuar em conjunto com outros profissionais da área da saúde. Como, na maior parte das vezes ele lida com doenças sem cura, é de sua responsabilidade fazer o acompanhamento do paciente, auxiliando na melhor maneira de obter qualidade de vida mediante as condições de cada indivíduo. Tanto os ortopedistas quanto os reumatologistas precisam ter formações sólidas para exercerem suas atividades. Para se tornar um ortopedista é necessário realizar graduação em medicina, e também residência médica de aproximadamente 3 anos. Após isto os ortopedistas podem optar por subespecializar em alguma área de concentração, e todos devem se submeter à avalição da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SOT. Os reumatologistas devem possuir graduação em medicina, e residência médica de cerca de 2 anos. Essas informações se referem aos requisitos mínimos para atuar em uma das áreas, no entanto elas podem ser complementadas com pós-graduações, especialização, mestrado, doutorado, etc. A escolha por qual médico ideal vai depender dos sintomas e da situação vivida pelo paciente. Algumas doenças tratadas pelo reumatologista são, oxioartrose, oxioporose, fibromialgia, e artrite reumatoide. O ortopedista, por sua vez, trata doenças como tendinite, bursite, fraturas, doenças degenerativas e lesões esportivas, entre outras. E aí esse vídeo te ajudou? Então deixe o seu gostei no vídeo, e se for a primeira vez conhecendo o canal artrite reumatoide muito além das juntas, te convido para se inscrever no canal, ativando o sininho assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. E também deixe seu comentário que a Renata lê todos nossa redes sociais, esta logo abaixo do vídeo junto com nosso grupo de apoio no WhatsApp. Fiquem com Deus, muita luz na sua vida, e até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas. Beijos. Tchau. 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 Tchau.